. Miguel, Miguel. Oi, querida. Desculpa. Eu sei que se fosse... chegar mais tarde, Você é um pouco diferente das fotos Do Face Você acha que a gente é irmão mesmo? Nem perguntei se você gosta de gato, né? Só não mexe nas minhas coisas, entendeu? Não é seu Você pode não fumar? Desculpa